Oh, vontade de tomar um Essa moda é boa demais Vem, vem Oh, 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 oh Deus, não deixe que o amor brinque comigo Eu não mereço tanto, isso é castigo Me diz aonde foi que eu errei Um acidente dentro do meu coração Eu busco agora um anjo que me trouxe Essa paixão Essa paixão Toda noite peço por você Eu fico tenso todo dia, todo amanhecer Pois não vou mais te ver Teu cheiro ainda está em meu lençol O amor queima muito mais que o sol E como uma folha que o vento... Agora! Um, dois, três, vai! Lembre de mim aonde você estiver E continue me amando se quiser Anjo, pra sempre eu vou te amar E não vai existir outra em seu lugar Lembre de mim aonde você estiver E continue me amando se quiser Anjo no sonho, sei que não vai voltar Pois você veio aqui Só pra me ajudar Mãozinha na estima! Uou! 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 E me amando se quiser Anjo pra sempre eu vou te amar E não vai existir outra em seu lugar Lembre de mim aonde você estiver Anjo no sonho sei que não vai voltar Pois você veio aqui só pra me ajudar Traz uma pra mim bebê que essa moda é boa demais Setador